O moleque do sítio chegou em fio O moleque do sítio chegou em fio O moleque do sítio chegou em fio E aí DJ Lua PJ Sem gracinha, sem gracinha porra Esse moleque é papo Quem manda é nóis, comédia Ela tira em popa Pra me dar o grilo Ela tira em popa Pra me dar o grilo Se ganhar nóis vai na pele Se perder nóis vai no pilo Se ganhar vai me dar na pele Se perder vai me dar no pilo Prima de verão a solteira me deu calor Prima de verão essa tchuca me deu calor Desce com o popô, desce, desce com o popô Sobe com o popô, sobe, sobe com o popô, vamo Desce com o popô, desce, desce com o popô Sobe com o popô, sobe, sobe com o popô Clima de verão, tá quente, tá calor Clima de verão, tá quente, tá calor Tem gracinha, porra Ela atira em popá, pra me dar o grill Se ganhar, nós vai na pele Se perder, nós vai no pilo Ela atira em popá, pra me dar o grill Se ganhar, nós vai na pele Se perder, nós vai no pilo Se ganhar, ela me dá na pele Se perder, ela me dá no pilo Se ganhar, ela me dá na pele Se perder, ela me dá no pilo E aí, DJ Lua PJ Tem gracinha, porra Tem gracinha, porra 1